Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vou responder uma questão aqui muito interessante, fique até o final, é como é que eu faço para estudar para concurso público sendo pobre, sem gastar dinheiro ou gastando o menos possível? É a pergunta aqui, beleza? Bom, quem sou eu? Sou Daniel Pereira, Daniel Pedro da Corte. Sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos pela vida fora. Eu fui servidor público, fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos, fui professor de Direito Público, fiz mais ou menos uns 50 concursos, sou autor deste livro aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e tem um curso específico só sobre, que prestam mentorias, melhor dizendo, para os alunos, também aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo, dê uma olhada. Tá legal? Tá bom? Olha só. Ah, e esses vídeos são feitos absolutamente sem edição nenhuma, então, se eu errar, você vai perceber. Legal? Olha aqui, ó. O Sanderson de Cuiabá. O Cuiabá é quente, hein? Cuiabá. Sanderson diz o seguinte, Professor, faz elogio ao canal, estou numa encruzilhada, vou estudar para o Banco do Brasil, mas estou pobre, sem dinheiro, como é que eu faço? Olha aqui, ó, talvez seja o seu caso também. Olha só. Bom, eu queria dar algumas dicas, aproveitar, dar algumas dicas sobre isso, que eu acho que podem te ajudar bastante. Eu tive uma época que estudava e também a situação estava difícil, sem grana, sem nada, e aí o que é que eu fazia? Que é uma ideia que eu estou querendo dizer para você também, já falei, inclusive, para o nosso aluno aqui. Primeira grande coisa é, busque as provas anteriores. Ah, professor, mas será, será? Ó, é o primeiro grande lugar que você vai buscar, de graça, free, são as provas anteriores. Aonde? Na internet você vai achar bastante, né? Mas principalmente nas bancas, busque lá as provas. Então, digamos, eu estou me direcionando para fazer concurso do Banco do Brasil. Vou lá, na banca, que fez a última prova, e busco a prova. Bom, a prova é o primeiro grande material gratuito e que você pode estudar, né? Então, a primeira grande coisa é ele. Dá uma olhada também, como segunda grande dica é, dá uma fuçada na internet, para você verificar e ver, muita coisa você vai localizar, muita coisa você vai achar aí na internet. Outra, assim, estou dizendo no YouTube de modo geral. Outra coisa importantíssima também. Sabe as grandes escolas online para concurso público? Nós temos muitas por aí. Também, dê uma fuçada no site delas. Normalmente tem lá, material gratuito, né? Que é o material promocional. Aproveite esse material, se puder baixar, para você dar uma condensada melhor ainda. Ó, outra coisa importante. Se você tem um material de outro, que você já fez outro concurso por Banco do Brasil, ou às vezes até a Caixa Econômica, mas que tenha similaridade, reveja o material e reorganize esse material, tá? Quatro. Cinco. Essa é tiro e queda, hein? Olha, vá no Banco do Brasil. Procure saber, procure ver no hall de amigos, ou faça amizade com alguém que realmente já foi aprovado no concurso, de preferência no último concurso público, e fale para ele, bom, você não vai mais utilizar seu material. Me dá, me ceda, porque a minha situação é difícil, e eu realmente vou precisar disso. Eu já fiz isso uma vez, quando estudava para a magistratura, e realmente funcionou. Tá legal? Então, cinco dicas muito rápidas, de como é que a gente faz, com coragem, com vontade, para estudar para concurso público, de modo gratuito, ou com um custo muito zero, muito zerado mesmo. Legal? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Dê like no vídeo, me propague nas suas redes sociais, dê uma olhada nos links aqui do meu conteúdo, numa dessas você pode achar interessante também. E é isso. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.